Noruega apreende o suposto espião russo que se passava por brasileiro. Os serviços de contra-espionagem da Noruega, PST, anunciaram nesta terça-feira 25 a prisão de um suposto espião russo que, segundo a autoridade, se apresentava como um pesquisador brasileiro. A detenção aconteceu na manhã de segunda-feira, quando o agente clandestino estava a caminho do trabalho da Universidade Tom Soe, Norte, segundo a televisão pública norueguesa NRK. Noruega apreende o suposto espião russo que se passava por brasileiro. Acreditamos que ele é um agente legal, atuando em nome das autoridades russas, declarou a número 2 do Serviço de Contra-espionagem Noruegueses, Ed Ritzmoy, em entrevista à TV2. O homem suspeito de operar sob uma identidade falsa brasileira estaria coletando informações para seu país de origem, a Rússia, explicou ela. Para desmascarar o russo, o PST afirma ter trabalhado em conjunto com o Serviço de Inteligência de outros países aliados. A identidade do suspeito não foi revelada nem há quanto tempo ele mora no país escandinavo e se estava acompanhado da família, para dizer que ele já esteve no Canadá antes de se morrer. Ela afirmou que era comum que agentes ilegais utilizassem a identidade de uma pessoa morta em um país sem um registro nacional muito rigoroso, como pode acontecer na América do Sul. A Universidade Tom Solen é a terceira instituição do ensino superior no Noruega. O homem de tiro trabalhava sobre a política norueguesa do Ártico e sobre ameaças híbridas de acordo com o PST. Vamos tentar descobrir se ele é culpado de espionagem, mas mesmo que não seja, se comportou como uma ferramenta da inteligência russa que não é desejada na Noruega, declarou Bowie. As autoridades norueguesas já decidiram pedir a expulsão do suspeito do país por considerar que o falso brasileiro representa uma ameaça contra os interesses fundamentais da nação, detalhou a número 2 do PST, por enquanto o clandestino russo foi colocado em prisão preventiva por quatro semanas. O caso é revelado após várias detenções do país escandinavo de cidadãos russos acusados de pilotar drones que sobreavoavam o território norueguês. O voo foram proibidos pelas autoridades de Oslo em decorrência da guerra na Ucrânia, mas os russos detidos também não estavam respeitando essa proibição, nem a lhe fotografar locais considerados sensíveis. A Noruega é um país membro da Organização do Tratado Atlântico Norte, OTAN, e compartilha uma fronteira com 198 km do Ártico com a Rússia, desde que as exportações de gás da Rússia foram drasticamente reduzidas para a União Europeia devido à Guerra da Ucrânia. A Noruega destronou Moscou como principal fornecedor de gás natural para a Europa, com informações da AFP.